Agora, você que faz parte do Cicobi, pode se conectar a milhares de serviços digitais do Governo Federal de forma simples e segura. Basta usar os mesmos dados de acesso à sua conta no Cicobi no portal gov.br para ter acesso liberado à Carteira de Trabalho Digital, Meu INSS e muitos outros serviços. Ou seja, é uma senha a menos para você criar e memorizar. Bom, né? Acompanhe no passo a passo como é simples usar essa funcionalidade. Para começar, digite gov.br no seu navegador ou abra o aplicativo do Governo e escolha o serviço que deseja utilizar. Feito isso, clique em Entrar, vá em Bancos credenciados e escolha o Cicobi. Neste momento, você será direcionado para o ambiente seguro do Cicobi. Digite o número da sua cooperativa, conta e a senha de acesso ao app Cicobi. Em seguida, insira o código de verificação recebido na mensagem de notificação no app Cicobi em seu celular e clique em Autorizar. Para finalizar, leia o termo de autorização e clique em Aprovar. Prontinho! Viu como é simples? Aproveite já e tenha toda essa facilidade na palma da mão. Cicobi Viu como é simples? Viu como é simples?